do brasileiro investimento de 75 bilhões podem tornar estado brasileiro muitas vezes esquecido pelos brasileiros em uma potência econômica mundial com o desenvolvimento de milhares de emprego o que vocês acham pessoal muito bom né o estado brasileiro bilionário potência mundial em seu setor o Mato Grosso do Sul investe 75 bilhões para se tornar líder mundial em exportação de celulose gerando milhares de empregos e progresso econômico que que vocês acham pessoal muito bom né a celulose é muito interessante deixa nos comentários a opinião de vocês comente tá